Ô, João Santana, qual é o hino que você quer que eu coloque aí? Você, mais Botafogo, mais Vasco, mais Fluminense, mais Flamengo. Que prazer ouvi-lo, Papai Joel. Que prazer é meu, Milton. Quanto tempo. É sempre bom ouvir sua voz, apesar que eu te acompanho, né? Você sabe onde tá esse, sabe onde tá aquele, a gente não sabe não. Mas você sabe onde tá todo mundo. Que bom te ver. Muito prazer. O hino do meu clube, rapaz, é muito difícil. Porque desses clubes todos que você falou, que nós trabalhamos aí no Rio, eu ia ter que lembrar do Corinthians, do Cruzeiro, do Internacional, do Bahia, do Vitória, da África do Sul, do Japão, essas coisas todas. Então, o hino do que você colocar pra mim é sempre um prazer. Porque falar contigo já é uma imensa, imensa, imensa honra. Tô esperando você me convidar pra ir a São Paulo de novo. Pô, tu me convidava toda semana agora, tu esqueceu de mim também, é? É, o super técnico. Você vinha todo domingo, 2 mil dólares em reais para cada técnico. Que gracinha. E uma ferramenta elétrica, as boas, e um jantar no Barbacoa. Era uma mordomia danada, né, papai João? Nossa mãe, mordomia? Aquilo era uma merenda danada, que o papai já contava toda semana, tá com você, cara. Mas o mais importante daquilo tudo era o programa que era muito bem elaborado e lembrava das coisas dos treinadores. Então, você tinha o prazer de nos convidar pra gente aí bater um papo, trocar uma ideia. Enfim, é sempre um prazer falar contigo, amigo. Ah, Recíproca é verdadeira e foi o pulo do gato na minha vida em matéria de televisão. Primeiro de maio de 99, com o gol, grande momento, inesquecível. Super técnico, maravilhoso também. Em criação do J. Águila e do Hélio Silliman. Agora, ô, papai Joel, eu tenho uma informação do Rica Perrone, que é um paulista radicado aí no Rio de Janeiro, que você, na verdade, é torcedor do Olaria da Rua Baliria, é verdade? Há setões cheias, cara. Há setões cheias. Eu tenho algumas novidades pra você. Essa é uma, porque eu nasci em Olaria, morava em frente ao Olaria, e comecei a jogar no Olaria com o Miguel, com o Alfinete, com o Dé, enfim, com vários jogadores. Isso é outra novidade, pô, tu tem que começar a me acompanhar, cara, no canal do Joel do YouTube. Tá moderníssimo, muito bom. E eu tô nessa aí, cara, agora. Pra mim é muito bacana essa nova vida minha, depois que eu já tô dando um tempo nesse tal de futebol. Vamos lá. Ô, Joel Santana, faça um merchan do teu canal do YouTube, por favor. Pede isso pro pessoal, todo mundo gosta de você. Vai, faça um merchan aí. Canal do Joel no YouTube. Todo mundo gosta e todo mundo vê. Todo mundo vê e todo mundo gosta. Vem com a gente, o canal do papai, rapaz. Não vai me abandonar, não. É canal do Joel. Canal do Joel no YouTube. Maravilha. Tá legal. Agora vamos... Continua. Não, não. Eu queria dar uma voltadinha lá, uma voltinha lá na Rua Bariri. Eu queria saber do Murilo, o Pardal, lateral direito do Flamengo, mas começou no Olaria. Ele tá com Alzheimer? Rapaz, eu não sei, cara. Naquele tempo do Murilo, o Olaria tinha um time maravilhoso que você sabe. O Murilo, o Nelson, o Aroldo, o quarto zagueiro. Foi pro Santos. Foi campeão do mundo pelo Santos. O Teodorico, Aroldo de Oliveira. É isso aí, cara. O Olaria tinha um time maravilhoso. Caí na Rua Bariri e ia sambar, meu irmão. Ia cantar samba porque o time era muito bom. O Navarro, Murilo, Navarro, Aroldo e Casimeiro. Roberto Pinto, Nelson e Roberto Pinto. Olha só que time. Cané, Rodarte. Porra, eu te mato, cara. O Rodarte aqui de São Paulo jogou no Juventus, jogou em Ribeirão Preto. Corretor de imóveis hoje em Ribeirão. Agora, você lembrou de jogadores como Cané, rapaz. Na Copa do Mundo na Itália, eu tava em Roma, tentei falar com ele, mas ele já não tava falando nem português e nem italiano mais. Eu não sei, porque o Cané foi um caso raro, porque ele saiu do Olaria pra Itália e nunca mais voltou. E, normalmente, o cara tem que jogar num grande do Rio e de São Paulo pra ir pro exterior. Ele não. Ele saiu do Olaria e foi um sucesso por uns 20 e tantos anos lá na Itália. É. Eu acho que ele tá lá ainda e já voltou. Não, ficou por lá. Casou com uma italiana. Falei com a filha dele ao telefone. Eu tava com um operador chamado Bento Pereira de Oliveira, inesquecível. Eu sou monoglota, mas deu pra enroscar qualquer coisa lá. E ela falou que o pai não tinha condição de falar mais. Ele tinha esquecido português e não aprendeu italiano. Ah, é tempo bom, é tempo bom. E esse time aí do Olaria, olha, você falou do Teodorico Aroldo de Oliveira, o Sombra. Entendeu? O filho dele trabalha com petróleo em Houston, no Texas. Ele sempre tá mandando mensagem pra mim. O goleiro era Franz, né? Que trabalhava no Detran até recentemente aí no Rio de Janeiro. O Franz jogou no Flamengo também. O Nelson é aquele que jogou de volante no Flamengo. O Nelson e o Nelsinho, né? E na realidade, os dois foram pro Flamengo. Só que o Flamengo queria o Nelson. E o Murilo foi como contrapeso. O Nelson jogou um ano no Flamengo e o Murilo jogou 20. Nossa, eu lembro do Murilo. O Murilo quase foi na Copa de 66. Agora, é o seguinte. Então, o Olaria, ele foi fazer pré-temporada em Posto de Caldas, como iam os grandes do Rio de Janeiro também. A prefeitura lá bancava tudo. Mas eles tinham que jogar em cidades pequenas, como a minha, Muzambinho, lá em Machado, lá em Alfenas. Entendeu? Tinha que jogar e o dinheiro da renda ia pra prefeitura. Sabe como é que é? Pra recuperar um pouquinho do dinheiro investido na hospedagem da turma. E o Olaria foi jogar lá. Lá no estádio, o professor Antônio Milhão. Entendeu? Nosso estádiozinho lá lotou e tal. E o Olaria... Sabe quanto foi o jogo? Quanto? 9x1 por Olaria. Que isso, rapaz? E tinha um centroavante chamado Jaburu, que jogou no Fluminense. Jaburu, Jaburu. Então, o Jaburu fez... O Jaburu foi até pro Vasco. O Jaburu fez sete gols, né? E nós tínhamos... Entraram a única vez na vida que um time teve quatro goleiros. Primeiro foi o Paulo Pingaiada. Depois, o William Pérez Lemos. Depois, a Mintas de Nacarato. E no fim, um goleiro chamado Nhaque. O apelido dele era Nhaque. Ele morreu como garçom lá em Guaspele. O apelido dele era Nhaque, porque ele tomava muito com Nhaque. E detalhe, ele é o único goleiro que tinha um olho só. O outro, ele era cego no olho. Aí tava 7x0 pro futebol. Era o futebol do pirata. Isso. Então, 7x0. E o Jaburu, o macaco velho, sacou que ele era bom só num canto. No outro canto, ele não enxergava nada. Aí teve uma falta. Nós tínhamos um quarto zagueiro chamado Ronaldo Esper, que tá velhinho hoje em Belo Horizonte. Então, ele formou a barreira e ficou lá no pé da trave. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Com a mão assim. O Jaburu meteu em cima da barreira no canto que ele não enxergava. E ele continuou. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Aí o Ronaldo Esper, sua mula, seu burro, a bola já entrou. Quatro gols, nove a um. E quem jogou ele em quarto zagueiro? Haroldo, o Sombra, que foi campeão do mundo em 60... Jogou em 61, Zambi, e foi campeão do mundo em 63 pelo Santos contra o Milan. É, rapaz. O Larinha fazia grande. Depois de nós, além do Miguel, do Alfinete e do Deve, é o Romário, né, cara? O Romário jogou no Larinha também, no Infanto do Larinha. Aliás, ali, aquela zona ali, o Larinha sempre fazia bom time. Os times do subúrbio, lá do outro lado, Madureira, Campo Grande, Bangu, sempre tinha, porque era uma fartura, atrás do Larinha, tinha oito campos de futebol, que era o campo de pelada, que o domingo vinha times de todos os lugares e jogava ali, sempre aparecia um bom de bola, descalço. Sempre aparecia. O Luiz Carlos Feijão... Desculpa. O Luiz Carlos Feijão também jogou no Larinha, que fez o primeiro filme do Pelé, como o Pelézinho. É, esses bons tempos acabaram. A gente ia lá, pegava jogador e fazia um bom sucesso na Larinha, fazia time, que era, acima de tudo, os celeiros dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Bom sucesso, São Cristóvão. Quer dizer, era muito jogador, cara. Era muito jogador. Ô, Joel, vou fazer um ping-pong, porque eu lembro da revista do Esporte, que lá em Muzambinho, poucos que tinham assinatura, né? Porque era dinheiro mais de rico lá. Eu brechava na casa do Almirio José Borelli, o Mizé, que é hoje dentista em Lavras. Ele nasceu no dia 6 de agosto, primeiro de agosto de 51, eu 6 de agosto de 51. Dona Azuleidinha é muito amiga da minha mãe. Entendeu? A mãe dele. Então, eu li a revista do Esporte lá, era quase 80%. Igual a Gazeta Esportiva era 80% São Paulo, a revista do Esporte era 90% Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer um ping-pong com você. Você diz que fim que levou os times. Que fim levou o Madureira? O Madureira continua lá em Pela e Madureira, um grande clube. E o Madureira, rapaz, ele agiu diferentemente de Bolsa Seto de Olari. Aquela área dele, ele acabou alugando e ele tem muitas lojas no Mercadão de Madureira. E tem muitos sócios também. Então, o Madureira tem um equilíbrio ainda grande financeiro e ele não depende só do futebol. E o nosso diretor aqui, o nosso Schneider, Rodolfo Schneider, carioca, torcedor do Fluminense, ele pergunta, cadê o Campo Grande de Ítalo Delcima? Esse faliu. Esse faliu. Não sei nem se existe mais do clube, se eles já venderam lá a sede, o campo de futebol, essas coisas todas. Começou muito bem o Campo Grande, porque era a equipe da zona da central e só ele ficava perto de Bangu, Campo Grande e Bangu. Então, era uma briga eminente. O Bangu, que sempre foi uma grande equipe no tempo de Castor. E o Campo Grande foi lançado também com os inimigos do Bangu. Agora, não aguentou o Rojão, cara. Já foi embora. Olha, o Ricardo Eugênio Boixá, que nasceu em Buenos Aires, no entanto foi criado em Niterói, ele fatalmente perguntaria pra você agora. Eu lembro até do logotipo desse time aí, sabe? O distintivo. Era parecido com o da Seleção Carioca, que você jogou tanto pela Seleção Carioca, o Canto do Rio. Cadê o Canto do Rio de Niterói, lá do lado, do outro lado da ponte? O Canto do Rio existe ainda com o seu campo, entendeu? Só que os clubes do Rio não têm ido jogar lá, mas Niterói, como é uma cidade muito grande, ainda manteve o clube. Não tá com aquela realeza toda, que nem tinha. Era um clube que era muito frequentado, principalmente nos jogos que os clubes do Rio. Eu joguei lá muito, joguei como técnico e joguei como jogador. E o Campo Grande sempre teve uma boa audiência de as pessoas frequentarem, e o carnaval lá era muito frequentado em Niterói. Agora já não é o mesmo, né? Ah, desculpa. E o bom sucesso? É a mesma coisa do Olaria. Olaria existe ainda com o seu grupo de sócios, porque é um clube de bairro, porque vem Bom Sucesso e Olaria. E os dois, Olaria, sempre tem a sua vida social como Bom Sucesso também, como os festas, porque naquela época, no Bom Sucesso e no Olaria, os grandes cantores iam cantar lá que era a casa cheia. Eu mesmo vi Roberto Carlos no Olaria dentro de campo. E no Bom Sucesso também. The Fever, Golden Boy, enfim, aquela turma toda ia cantar lá, porque tem o grande público. Vai ainda na sede, mas não é que nem antigamente. Mas que memória, The Fever, é isso mesmo. Olha aqui, ó, eu quero saber que fim levou o América do Zé Trajano, o América campeão carioca de 60, com o Ari, olha, Ari e Jorge de Jalma Dias, Wilson Santos, Amaro e Ivan, Calazans, João Carlos, Quarentinho, Antonin e Nilo. Ponto esquerdo que morreu em Nilópolis. E o técnico era Jorge Vieira. Jorge, que campeonato de 60? E eu tinha um primo que era americano e eu assistia esse campeonato, cara. Eu fui ao Maracanã quase todos os jogos que eu morava num bairro aqui, na Cancela, que é em São Cristóvão, e ia perto da quinta. Naquele tempo, você poderia atravessar a quinta, que não tinha nenhum problema. Eu saía andando de casa, atravessava a quinta toda e ia pro Maracanã ver o América. O América tem um clube social muito grande, mas parece, parece, eu não sei, que eles estão vendendo agora o campo deles não andar aí pra fazer um supermercado. Agora, o campo encamputado, a sede do clube, que é uma das mais modernas, ainda existe. E que um grande número de sócios, porque fica num local que existe América, Municipal, Tijuca, tudo ali perto, aquela zona ali tem muitos clubes. Continua viva o América, pena que já não é a mesma coisa. Porque aqui no Rio, você sabe como é, o segundo clube de todo mundo é o América. Todo mundo gosta da sua América. É igual a portuguesa aqui em São Paulo. É, rapaz. A portuguesa... Todo mundo gosta do América. Agora, eu já não sei. Eu joguei no América e fui técnico do América. Olha só, que coisa. Há vários, vários anos atrás. Então, eu vou escalar o América de 60 e você diz se ele tá vivo ou não. Ari, que era do Flamengo também. Amigo, goleiro, não sei, cara. Ele morreu. Ele morreu, morreu. A maioria já deve ter ido embora. Então, olha, morreu o Ari. Eram muitos jogadores negros naquele time espetacular, campeão caroca de 60. Olha aí o América, ó. E o hino dele com o Tim Maia é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. O Ari morreu. O Pompeia, o Constellation, o Ponte Aérea, né? O Mineiro de Itajubá também faleceu. O Pompeia jogava de camisa preta, com o som preto e meia preta. E fazia ponte, né? E fazia ponte. Ali também. Olha, o lateral direito, o Jorge, que fez o gol do título em 60, faleceu. O Djalma Dias faleceu. Ali, o Wilson Santos, mineiro, lá do América, faleceu também. Amaro morreu. Ivan, lateral esquerdo. Uma vez o Almir quebrou a perna do Ivan, não foi? Foi, foi. E o Amaro tem uma loja de esporte em bom sucesso, cara. Perto do clube. Não, mas o Amaro morreu também. É, tinha uma loja ali. Então, agora o ataque tinha João Carlos, que era o único branco do ataque, né? Maravilha. O João Carlos jogou no Botafogo também, no Fluminense. Ele tá ainda aí no Rio, o João Carlos? Não, não vi falar mais dele. E o Calazans, ponta direita? Também não. Esse pessoal sumiu todo mundo, cara. E o Quarentinho, centroavante? Quarentinho, escuro, alto, comprido. Bom jogador. Maravilha. E o Nilo, ponto esquerdo, que morreu em Nilópolis. É uma coisa surreal. Ele jogava pra caramba, tinha uma cabeça meio ovalzinha. Ele tinha um ovo aqui na cabeça. Ele era muito, mas de brava demais, cara. De brava muito. Era o ultimato. E o centroavante, você lembra do centroavante Antoninho também? Antoninho, Antoninho. Um baixinho, um branquinho, um baixinho. Era uma maravilha de time. Era uma maravilha. Maravilha. Conversei uma vez no ar com o Sargentelli. Trabalhei cerca de 11 ou 12 meses com o Sargentelli aqui em São Paulo. E ele me falou como é que foi esse gol do título contra o goleiro Castilho. Falta pro América. O Nilo vem, bate forte. E o Castilho simplesmente bate roupa. Coisa rara. E o Jorge, que era o lateral direito, nunca tinha feito um gol na vida, mas ele cismou que, sei lá, né? Quando o Nilo chutou, ele ficou imaginando, sei lá, que o Castilho ia rebater. Ele se adiantou lá, chegou na frente dos backs, meteu pra rede. E o América foi campeão em 1960. Uma coisa linda aquilo aconteceu. Porque, igual o Bangu, vibrei também contra o Flamengo em 66. 3 a 0 pra nó e do Bangu, você lembra? O Mirajela, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Arie Clemente. E Roberto Pinto também. Paulo Borde, Bianchini. Paulo Borde, Bianchini, Parada e Matheus. E Aladim. Tinha Aladim também. E quem era o treinador? Era o mais fantástico que eu copio até hoje. Copiei até hoje na minha vida. Um cara chamado Elba de Pado Alima. Você conhece? O grande time que tá no céu. Agora, o ponto esquerda que você citou aí, o Matheus, foi revelado pela Ferroviária de Araraquara. Mas o time que jogou aquela final de 66 foi o Mirajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Arie Clemente, Jaime Ossimar. E o ataque, Paulo Borges, Ladeira, Cabralzinho. E na ponta esquerda, o Aladim. Entendeu? 3 a 0 pra nóis do Bangu. Não sei porquê que tava torcendo pro Bangu. Aliás, que fim levou o Bangu. O Bangu tá nessa mesma fase de todos os times, né? Passou num momento difícil, mas continua lá com o seu campuzinho. Porque a fábrica Bangu de tecido que ajudava o clube e o nosso querido Castor de Andrade também. O Castor era o patrimônio do Bangu. Infelizmente ele se foi, a fábrica fechou e o Bangu tá lá sofrendo como todo mundo. E você citou aí o Parada, também revelado pelo Palmeiras, jogou na Ferroviária, tá no céu. Tinha Parada, tinha Bianchini, tinha Bianchini. Bianchini jogou em vários times aí do Rio, centroavante, que fazia gol, adoidado, também morreu. Eu joguei com ele no Vasco, rapaz. Peguei o Bianchini no Vasco aí. E o São Cristóvão? Você não falou do São Cristóvão até agora, que revelou o Ronaldo o fenômeno. O São Cristóvão é o nosso querido São Cricri, que... Porque ali o clube do São Cristóvão, o que aconteceu foi o seguinte. Eles diminuíram muito, que fizeram a ponte que passa em cima do lado do clube. Então você só vê o São Cristóvão por cima, cara. É difícil você entrar na rua. É Rua Bela o nome da rua. Rua Bela. Mas é difícil você chegar ali agora, porque ninguém passa por ali mais, pô. Ali já era. Ali, ali, ali. Desculpa, Joel. É o seguinte. Por que São Cricri? Porque era duro? Era um time Cricri de ser batido? Era isso? Não. Cricri tinha dois. Cricri tinha dois. Tinha o São Cristóvão e a torcida do Botafogo, que era apelidada como Cricri. Aí por quê? Porque a torcida do Botafogo era mais chata aqui do Rio, pra você torcer, cara. Quando o Botafogo tá na frente, ninguém pega, cara. Então agora a torcida, porque o Botafogo vai subir de novo, é uma festa danada. Aí a primeira vez, os apelidados eram Cricri. Mas o teu Vasco não vai subir, né, Joel? Rapaz, o nosso querido Vasco, infelizmente, não vai subir. O último jogo dele, ele acabou de cavar o túmulo, vai pra sepultura. Eu sei que a torcida do Vasco vai ficar doente de eu estar falando isso, que eles me cobram. Mas o Vasco tinha que fazer muita coisa. O Vasco, pra você trabalhar no Vasco, você tem que conhecer o Vasco. E eu falei pro presidente Jorge Salgado, que eu o conheço muito bem, que eu estaria disposto a ter dão ajuda. Porque do Vasco eu conheço o almirante que tá na porta do clube. Quando eu chego, ele me reverencia. E a igreja ganha todos os jogos, rezar lá na igrejinha do Vasco, lá no final da Senhora da Vitória. Eu não quero ser chato, mas o seu amigo aqui é o maior vencedor dentro do clube. Ganha em todas as categorias. Mas o Vasco é um clube que, porra, você quer levar um cara lá que nunca conhece o Vasco? Agora que tem torcida, então, treinador lá no Duro, porque a torcida não deixa. A torcida do Vasco é braba. É muito braba mesmo. Mas o Campeonato Carioca era tão importante, tão difícil, que a gente decorava até o Figueira de Mello, o estádio. Conselheiro Galvão do Madureira. Entendeu? Esses nomes eram famosos, igualzinho o Vila do Mello, etc. Todo Madureira, Conselheiro Galvão. Porra, era uma coisa, era romântico, cara. E os campos... Pô, mas eu tô falando de olaria porque eu vivi olaria. O jogo lá, quando não tinha refletor, era 1h15 e 3h15. O campo 1h15 já tava cheio, cara. Lotava. O dia de jogo de um Flamengo do Vasco ia jogar lá, era uma festa. Mas você não vê mais isso, cara. Porra, acabou. Agora, falando do Rio de Janeiro, a terra do Flamengo aí, que ontem ganhou do Galo por 1x0. O pessoal de Belo Horizonte tá reclamando que teve um pênalti no Jair e que o Everton Ribeiro deu dois murros e deu o memo na cabeça de um jogador do Galo. E só recebeu o amarelo. Pra você, como é que tá o campeonato? Ainda dá pro Flamengo? Três jogos o Galo tem seguidos no Mineirão. Eu acho que dá porque quem ajudou aqui o Flamengo foi a torcida do Flamengo e São Judas Adeu. Porque o Flamengo teve uma sequência de problemas de jogadores machucados e em cima da hora o Rodrigo Caio ainda sentiu uma contusão de joelho. O Zagueirão machucou a cabeça um ovo, aquelas coisas todas. Mas só que ontem tinha torcida e um dia atrás ou dois dias atrás foi dia do Flamengo. Dia do santo protetor do Flamengo. Se fosse na minha época, como eu fui lá várias vezes, eu ia lá na igreja pedir proteção porque o Flamengo tava precisando é ter proteção. E não tinha. Mas ontem a torcida do Flamengo se fechou, se organizou, foi pra Maraca e pra ganhar do Flamengo enfesado, como aí em São Paulo, do Corinthians enfesado, do Palmeiras enfesado, é difícil, meu irmão. Pode até descer. Então São Judas Adeu ontem foi o principal. Agora, campeonato é o seguinte, cara. O Flamengo tem que ganhar esses dois jogos que faltam pra equilibrar as coisas pra quando chega lá faltar quatro pontos. Agora, são dois jogos difíceis. Esse Atlético Paraná é uma pedra na chuteira do Flamengo. É uma pedra na chuteira. Mas é futebol, né, meu? A gente que já acompanhou futebol há muito tempo, a gente sabe que futebol gosta de completar surpresa. Mas eu acho que o Atlético tá com um grande equipe. E vou dizer mais, o que eu vou dizer no meu canal logo mais, que agora eu comento ali. O Cuca quis inventar, né, meu irmão? Essa que é a verdade. O Cuca foi inventar e Deus não perdoa, que inventa muito. Ele quis inventar. Passei o maioral. Quando inventou, meu irmão, papai do céu não ajudou. Qual é que foi a invenção dele, Joel? Tirou um cara de meio de campo, passou pra lateral direito, ver se ele tá no lateral direito lá, bom pra cacete, cara. Porra, pera aí, cara. Bota o time que tem que ser, cara. O Renato ontem não inventou e deu certo. Botou, fez o que tinha que fazer. Jogou o que o jogo pedia. Acabou até com três zagueiros, meu irmão. Vamos ganhar, estamos ganhando. Vamos fechar a casinha e vamos fazer festa. Foi o que aconteceu, pô. Inventou demais, cara. Agora, Joel, veja bem. Em relação ainda à torcida do Flamengo, é claro, monumental, espetacular. Mas não precisava encebar lá pra deixar um meia dúzia de gato pingado e torcedores do Atlético Mineiro de entrar. Comparam ingresso e fecharam o Baracanã. A torcida não conseguiu chegar na hora lá. Pouca torcida. Isso é feio, isso é coisa dos anos 50. O Milton, eu acho, rapaz, que isso não pode existir mais no futebol, rapaz. Negócio de briga, de porrada, de barrar a torcida. Porra, não existe. Vamos ganhar dentro de campo. Ganhou, ganhou. Vamos pra outra, cara. O mundo não vai acabar, cara. Porra, vamos lá. Eu respeito demais. Aliás, eu respeito a torcida de todos os clubes. Todos os clubes que eu trabalhei nos quatro. E fora esses outros que eu falei pra você. Porra, você, uma vez, eu tive um problema desse no Vasco, que nós íamos decidir o campeonato brasileiro mesmo, cara. E nós íamos jogar, rapaz, com um time aí de São Paulo. Eu não me lembro. Não me lembro o clube. Porra, a torcida do clube veio pra querer jogar, rapaz, em São Januário. Mas só que lá na passagem de São Paulo pro Rio, tinha um cerco de polícias que falaram não vai lá porque você e você é difícil. Porque o São Januário é muito aberto. e ia ser difícil você tomar conta dos torcedores. Porra, e não deixou passar pra ele. Desculpa, Joel. Foi a decisão com o São Caetano. Quando o São Januário ficou lotado e aí derrubaram o estádio lá e ali o São Caetano tinha que ser proclamado campeão. Mas não. Marcaram outro jogo. Caiu o São Januário. Venderam mais ingressos do que cabia de gente sentada lá, ué. Mas é assim, cara. Aí eu também acho que não poderia ver isso. Mas ali o São Januário era difícil você chegar lá. Cara, uma torcida do outro time pra ir lá tem que estar cercada desde lá da rua São Januário que vem lá da Cancera pra tu chegar no estádio. Senão não chega não. Não passa por ali por dentro não. Eu conheço bem ali. Vivi muito tempo ali. Você conhece o Rio de Janeiro inteiro. Você tá falando rua por rua, bairro por bairro. É uma coisa emocionante. Eu sou de Olaria. A minha terra é Olaria. Mas eu andei isso tudo. Ô Milton, são 30 anos como técnico e 20 como jogador, meu irmão. Porra, aí vem dizer ver um cara aí qualquer Ah, quer dizer, Joel, ah, tá ultrapassado. Porra, que ultrapassado? Meu pai foi ultrapassado, rapaz. O cara que me deu mais conselho na minha vida, porra. O cara, quando eu falar de uma pessoa tem que saber quem é as pessoas. Tem que ver o meu currículo. Tem que saber o porquê que eu fui trabalhando nesse lugar todo e porquê que eu sou o maior vencedor do campeonato do Rio de Janeiro. Não foi à toa. Não peguei na esquina, não. Então, eu sou um cara formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz curso de técnico. Passei em quase todos os clubes. Porra, aí vem um cara qualquer. Um cara que nunca mais viu, nunca conversou comigo como você conversa todos os dias. Aí o Joel, ah, ele tá ultrapassado. Porra, peraí. Eu não vou botar calcinha bonita nem camisinha da Versalha pra ficar na beira do campo. Eu sou simples, mas sou competente. Eu sei do que eu falo. É isso, senhor Joel Santana. Joel, é o seguinte, praticamente concluindo, eu sou do tempo, entendeu? Desde menino, né? Procurando ouvir tudo o que podia, apesar que eu não tinha rádio, muito menos televisão. Mas a verdade é que era um troca-troca de técnico no Brasil envolvendo o Joel Santana, o Strick, Armando Renganesc, sabe? O Tim, Elba de Padua Lima, o Silinho, o Gentil. Membro do tempo do Gentil Cardoso, Silvio Perilo. O cara saía do Vasco e ia pro Fluminense. O Fluminense vinha pro Botafogo. Aqui em São Paulo, Oswaldo Brandão dirigiu tudo quanto é time. Também não, sabe? Não tinha novidade. Os técnicos só mudavam de banco de reservas. Agora, Joel. O Zagaro foi um. Isso. Agora, Joel, hoje nós temos finalmente aqui uma leva muito grande, como nunca havia acontecido, de técnicos estrangeiros. E acabou esse troca-troca. Brasileiro que é demitido fica à toa aí mesmo, não tem lugar pra ele. Entendeu? Agora, como é que você está vendo esta fase de técnicos estrangeiros no Brasil? Olha, respeito, respeito muito. Mas por isso que o futebol brasileiro está isso aí, está passando isso aí. Porra, qualquer cara que chega aqui é o melhor do mundo, meu irmão. Num país do futebol, que só fala em futebol, só escreve em futebol. Qualquer muquirana, qualquer garçom lá de fora, eu não tive um cara do Flamengo que trabalhava em turismo, porra. Porra, meu irmão. O cara não sabe como é que é o Flamengo, não conhece o Flamengo. O cara vai trabalhar no Flamengo, chega de fora, não sabe nem aonde é ou nem o Dorobô, cara. Então, o cara não conhece a história do clube, a essência do clube, como o clube é, como o clube nasceu, quantos títulos o cara ganhou. Chega que fulano com línguas diferentes, ora, pois, pois. Porra, vira o melhor técnico, rapaz, não pode. E tem mais, e tem mais, vou falar mais ainda, eu solto a língua mesmo, agora estou igual a você, tu tem que me acompanhar. E porra, e ele chega aqui, chega cheio de xilique, rapaz. Esse Jesus chegou aqui, cheio de frescura, xiliqueiro, xiliqueiro na beira. Quer ver outro? Quer ver outro? O dele do Palmeira, rapaz. O Adel do Palmeira. Vê se ele faz isso lá. Porra, vê se ele faz isso lá. Faz o caralho que faz, porra, desculpe o termo, porra, porra. Porra, meu irmão, o cara vem comer bacalhau aqui, pastel de belém, porra, a gente come feijoada, meu irmão, a gente come sonho, meu irmão, a gente gosta de cachorro-quente, sou brasileiro da minha terra, e fica esses bobalhões daí, que é o melhor do Adel Cateiro. Tá aí o cara lá de Portugal. Por que que ele não ganha lá no Benfica? Por que que ele não ganha? Quebrou a cara lá. Eu vejo, eu vejo todos os jogos dele, onde ele empatou, tava a pé da vida, meu irmão. Por que que ele não fica nervosinho na beira do campo, porra, e olha que eu tenho uma coluna portuguesa muito grande, que eu gosto de mim, mas porra, meu irmão, me desculpa, se eu tiver que falar, eu falo. E acabou. Você deve estar com muita audiência no teu canal do YouTube aí, né? Porra, tem que ir lá, sabe por quê, eu falo o que eu vejo, eu não minto, cara. Eu não minto, eu tô falando, eu tenho 50 anos nessa vida, cara. Que nem você aí, da rádio e televisão, porra, eu tenho que botar lá porque eu tenho que te ver, porra, porque você é bom, porra, senão você não sobrevive esse tempo todo. Porra, para com isso, aliás, eu tô na televisão, na televisão grande, domingo à noite, desde 99, Band Record e Band, e meu último estádio é o Morumbi, entendeu? Eu tô todo domingo nesses anos todos, de 99 até agora, 2021, quer dizer, não é fácil não, porque toda a grade de televisão, televisão grande, como a Band, a coisa é nervosa, você tá fora do ar, de repente você entra, você tá no ar, de repente você sai, faz parte do jogo, igual o jogador. Sempre tem alguém que quer passar o cerol, mas você leva o dinheiro porque ele quer te ver, por quê? Porque esse leque de notícias que você dá é um leque importante em todas as pessoas que trabalham em futebol, eu gosto de você, pô, tu não vive de ficar metendo pau nos outros, não, tu vive pela tua competência, porra, é a vida, eu vou fazer o quê? Agora, tô esperando você me convidar pra ir a São Paulo, não vamos ficar nessa não, nessa competência. Não, quando você, pode vir, pode vir, aliás, eu vou falar com o Denis Gavassi aqui, vou trazer você de volta ao terceiro tempo da Band, depois nós vamos jantar lá no Barbacoa, no Lely Estratoria, que é uma delícia na Alameda Campinas. Graças a Deus. Só que não vale tomar uísque, viu? Tem que ser vinho. Não, vou tomar vinho, eu gosto, eu gosto de um vinho merlô, uma champanhezinha, isso desce bem demais. Igual nós dois lá no Porcão, hein, você lembra? Vamos lá, vamos lá, porra. Aqui não tem escolha mesmo, aqui bateu, valeu. Viu, agora pra terminar, eu queria, você de 50 anos de estrada, né, de gramado, de banco de reserva, você tem histórias monumentais, eu queria que você contasse uma, hilária. Antes eu vou contar uma, que o Brito, meu amigo Hércules, Brito Ruas, ele me contou. Quando o Pelé foi operado lá em Nova York, tiraram um dos rins dele e tal, e depois falaram, que foi que ele levou muito soco na barriga, nesses jogos todos, de marcadores bravos e tal, aí eu falei assim, ô Brito, foi você que arrebentou com o rin do Pelé? Eu não, foi o Fontana. O Brito falou. Não, mas do Brito, tem uma história que eu não sei, aquele jogo 2x2, o Vasco estava ganhando de 2x0, e o Fontana, que era um lourão bonito, olhos azul, daquelas coisas todas, chegava quando o Pelé passava perto, falou, ô Brito, ô Brito, porra, não estou vendo tantal de rei por aí, você viu por aí não, porra, sacaneando o rei, cara, e o rei quieto. Porra, agora mesmo, faltando três minutos, o rei foi lá, pimba, pimba, veio com a bola por baixo do braço, passou perto do Fontana, falou, o rei aqui só tem um, meu irmão, sou eu, eu sou o rei, o verdadeiro rei, e deu a bola para o Fontana, mas falou um palavrão, né, leva lá para a tua mãe. É, porra, tempo bom, tempo bom. O Fontana, o José Anchieta Fontana, ele faleceu lá na terra dele, em Vitória, ele estava jogando futebol ali, futebol de areia e tal, mas olha, o Areco, campeão do mundo, reserva do Newton Santos, 58, também foi a mesma coisa, jogador veterano, por isso que o Leão e o Pelé sempre disseram o seguinte, nunca, eles nunca jogaram pelar, encerraram e acabou, porque a cabeça do jogador, Joel, você que foi zagueiro, você também pensa do mesmo jeito, quando tinha 18, 20 anos, só que a perna, o coração, não aguenta, entendeu? Então, o Fontana foi correr muito na praia, infartou e morreu. O Areco, campeão do mundo, 58, morreu também no jogo de futebol master, entendeu? Não pode, porque o Leão explica bem isso, a cabeça da gente é a mesma, o reflexo é o mesmo, só que a gente não tem condição física mais, tem que reconhecer. Também é o seguinte, é o seguinte, os treinamentos naquela época, era um treinamento muito forte, a gente corria nas paineiras, a gente fazia esse bendito teste de corpo, eu mesmo corria 3.400 metros em 12 minutos, é um absurdo, cara, só se eu fosse atleta. O nosso coração se dilata, dilata, fica maior um pouco o músculo, você para de jogar, e nós paramos de fazer exercício, paramos de fazer tudo. O que que acontece? O coração já não bombeia aquele ponte de sangue, que ele fica atrofiado, você vai jogar uma pelada, vai forçar o coração, meu amigo, ele não aguenta, ele arrebenta, você não aguenta, você arrebenta, é isso que acontece, você todo dia tem o caso de um ex-jogador, porque para de fazer ginástica, para de fazer tudo, e quer jogar pelada, quer cemitério, jogar pelada, para com isso, vai jogar um cenizinho, vai jogar gamão, vai jogar sinuca, não se mete nisso, cara. Vai tomar água mineral, água mineral, água de coco, água de coco, é uma delícia, agora eu estou tentando aqui, em frente à praia de Copacabana, aqui no Poço do Rio, você tem que vir aqui, cara, tomar água de coco com a gente. O Edmundo, o Edmundo me falou que você é o rei dos boleiros, em matéria de imóveis, aí no Rio de Janeiro, é verdade? Não, eu não sou o rei dos boleiros, não, eu tenho alguma coisinha, que papai guardou, né cara? Papai trabalhou, papai viajou o mundo, cara, papai viajou o mundo, você não sabe, papai viu até a guerra, na Arábia Saudita, papai estava lá, naquela guerra lá, não pensei que eu não estava não, então meu amigo, deixa de chorar, deixa de chorar, para de querer estar comendo lele, dessas coisas todas, e vem comer um pastel aqui, na beira da praia, na feira, que eu vou fazer aqui agora. Maravilha, Joel, então a última coisa, que eu nunca te perguntei, eu gosto de saber dessas coisas, eu queria saber quantos filhos você tem, netos, bisnetos, por favor, quantas vezes você casou, Joel? Eu tenho, eu casei duas vezes, eu tenho dois meninos, dois filhos, com a minha primeira esposa, Tatiana e Felipe, Tatiana é odontologia, e Felipe, Felipe é advogado, Tatiana já está morando nos Estados Unidos, graças a Deus, está lá, no amor, com dois netos que eu tenho, Gabriel, e Belinha, um com cinco, eu estou com três, e da segunda, que não são meus filhos, mas eu considero como filho, da minha segunda esposa, que também é um casal, que também é um casal, então, a minha vida é essa, eu agora estou sossegado, graças a Deus, estou tranquilo aqui, e, e vivendo a vida, e falando daquilo que eu mais gosto, que é futebol, por isso, eu sempre invento o prazer falar contigo. Como é que você se sente, sabendo, de tanta, olha, como é que você se sente, sabendo que o povo gosta de você, não é, aqui em São Paulo, eles falam, pô, travista o Joel, travista o Joel, entendeu, você é amado no Rio de Janeiro, e no Brasil todo, todo mundo gosta de você, cara. Ô Milton, você sabe que ontem, eu estava aqui num restaurante, chamado Americana, aqui no final de Copacana, não estava dentro, uma pessoa viu, viu eu entrar, aí veio depois, olha o garçom, falou, olha, tem um casal ali, querendo tirar uma foto de você, eu falei, claro, entra e tira, cara, ainda brinquei, falei, vai escrever no meu canal, se inscrever eu tiro 10, se não escrever, vai ficar proibido, de brincadeira, eles eram do Piauí, rapaz, do Piauí, quer dizer, eu agradeço muito a Deus, por ter essa popularidade, que o povo, de uma maneira geral, acho que é o meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha simplicidade, receber todo mundo, e eu nasci com a felicidade, teve gente, que não entendia isso, tem pessoas que não entendem, você ser feliz, você sempre está brigando, batendo papo, essas coisas todas, mas, sinceramente, cara, eu agradeço muito a Deus, por isso tudo, porque eu venho aqui, suponho, agora aqui no final, da Copacabana aqui, ela fecha, e as pessoas andam, o caminho pra lá e pra cá, vou daqui, vou até o Copacabana Palace, e volto andando sempre, e para aqui no final, pra bater o papo, é muita gente, cara, é muita gente, eu acho que continue assim, porque, eu fico muito feliz, e isso faz da minha vida também. Você está na área há muito tempo, com muito sucesso, muita simpatia, um cara que só transmite alegria, e você, como técnico, como jogador, você viu milhões de jogadores, pisando o gramado do Maracanã, cita um só, não vale o Pelé, qual for o maior jogador, do Maracanã, fora Pelé, você vai eleger quem, um só? Olha, é uma pergunta, de cachio, mas antes, eu vou te falar uma outra coisa, que você não sabe, o Maracanã, quando fez aniversário, estava pra pandemia, e festejou um ano depois, o aniversário do Maracanã, e ele teve o prazer, de me homenagear, como o maior vencedor, do Maracanã, me deu uma placa, de agradecimento, de tudo aquilo, que nós fizemos, e com isso, o Júnior, também foi homenageado, como jogador, que jogou mais vezes, no Maracanã, o Paulo César Caju, foi homenageado, porque ganhou, pelos quatro clubes, do Rio de Janeiro, o campeonato ali dentro, e teve o outro jogador, Alfredo do Fluminense, que foi o artilheiro da década, rapaz, é uma pergunta difícil, cara, mas, porra, eu vi Roberto, eu vi Romário, cara, eu vi Zico, porra, é difícil falar, foi esse, porque o Maracanã, tem uma história tão grande, eu tive o prazer, de sempre estar aqui presente, pra ver os jogos, eu tinha que fazer uma lista de ideias, pra pelo menos falar, meu Deus, isso aqui eu não posso esquecer, tem coisa da vida, que a gente não pode esquecer, então, não é que eu vou cair em cima do muro, não, mas eu vi muito, mas muito, 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 muito jogador, eu vi Riva é lindo, né, cara, porra, o Riva vinha aqui, arrebentava a boca do balão, porra, é muito jogador, porra, é demais, é demais, é demais, é, eu vou ficar te devendo, tudo bem, mas eu só fui, porque eu sempre fui de estúdio, não de estádio, né, mas teve um sábado de carnaval, tava aí no Rio de Janeiro, pra cobrir carnaval, e eu fui ver um jogo do Vasco, não sei contra quem, e o Eurico Miranda, participou de muitas entrevistas comigo, e tal, aí me falaram, olha, ali a tribuna dele, eu peguei, fui lá e sentei, né, porque ele vai chegar daqui a pouco, e não vai achar ruim, rapaz, ele mandou me expulsar, e expulsou mesmo, é um grandão lá, porque ele falou, nada contra você, mas ele não quer ninguém novo aqui, porque tem pé frio, as pessoas que entram aqui no meu camarote, é só gente que eu conheço, eu não conheço você do outro carnaval, aí do outro lado, da imprensa, não aqui no meu camarim, no meu, no meu, no minha, na minha tribuna, aqui, entendeu, do presidente do Vasco, foi muito engraçado aquilo, nunca vou esquecer, eu sou o jornalista esportivo do Brasil, que menos viu o jogo no estádio, e principalmente do Maracanã. Não, e o doutor Eurico, era o seguinte, eu trabalhei no Vasco, todas as vezes que eu fui, depois que eu fui treinador, que eu fui trabalho de júnior, a esperança, essas coisas todas, quem, quem ia me contratar era o Eurico, ele não via não, eu só ligava, não estou te contratando, estou te convocando, quero você amanhã, aqui está a hora, para a gente almoçar junto, para você me tirar dessa situação, porque, eu só não fui campeão no Vasco não, tirei mais duas ou três vezes, o Vasco para não cair, como eu tirei o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, mas o Eurico reconhecia, ele era o cara que falava assim, eu estou te convocando, e acabou, eu ia lá, tinha que resolver o problema, eu ia embora, vamos embora, chega o Eurico, já deu, vamos embora, então o Eurico era um cara, que assim para fora, ele tinha uma visão diferente, daquilo que ele era, e com o Eurico era o seguinte, o Vasco nunca me deveu um tostão, que ele não tinha contado, ele apertava a minha mão, está fechado, era o fio do bigode, o famoso fio do bigode, e acabou, sem muito papo, sem muita conversa, era só isso, ele, claro, foi polêmico demais, um monte de confusão e tal, mas se ele está no Vasco, o Vasco não estaria aí, na segunda divisão, pelo segundo ano seguinte. Amigo, uma vez ele me convocou para o Vasco, para nós tirarmos o Vasco, nós tiramos, tiramos, foi até contra, o clube que estava na frente, nós demos o campeonato, ao Santos, com o Vanderlei, aí o que que eu contava, o que que acontecia, ele me convocou. Foi em 2004, que o Vasco fez um gol de cabeça, o Beck, o Beck fez o gol de cabeça, no Atlético Paranaense, sábado à tarde. Perfeitamente, nós ficamos, o Erico falou, o que que você quer fazer, eu quero fazer, eu quero ficar concentrado, nós concentramos, nós perdemos um jogo aí, em São Paulo, de 3 a 2, nós chegamos aqui, fomos para a concentração, ficamos concentrados, até o dia do jogo, ninguém entra e ninguém sai, fechou o clube, só a gente. Esse jogo encheu, e nós treinamos uma jogada, com o Pet, acho que quem fez o gol, foi o Henrique, se eu não me esqueço, de cabeça, do gol de cabeça. Fez de cabeça, foi isso. É, nós treinamos aquela jogada, porque eu tinha visto o jogo, do Atlético Paranaense, conta, não sei se foi contra o Grêmio, ou contra o Inter, o jogador fez dois, dois gols, do mesmo jeito, cara, eu falei, porra, é ali o Mel, o Mel é ali, o Atlético Paranaense, ele tinha, o Azez, como o Centro Abó, tinha outro lado, dois caras, o que nós fizemos? Marcamos eles no campo deles, e não deixava eles passarem do meio de campo, só pelo meio, pelo lado não, porque se jogasse a bola na área, ia ser o terceiro. Nós metemos o cacete deles, gamos de um a zero, depois no outro jogo, eu digo que estira todos os jogadores, que ele não queria que o Atlético fosse campeão, que ele tenha briga lá com o Petralha. Porra, aí nós fomos jogar em São Paulo, acho que nós perdemos de dois a um por Santos. Eu não me esqueço. No interior, no lugar e no interior, que eu nem me lembro. Falou, agora eu estou satisfeito. Acho que presidente prudente. Eu acho, eu acho. Meu caro Joel Santana, você é um showman. Parabéns. E repita aí, como é que faz para ver você na internet? Canal do Joel no YouTube. Eu estou fazendo muita entrevista, muitos jogadores já na ponta da linha, mas porém com essa pandemia passou, mas agora eu vou voltar. Então eu tenho meus podcasts que eu falo a semana inteira e saio todos os dias da semana eu falando de alguém, falando bem de alguém. Está maravilha. Canal do Joel no YouTube. Todo mundo gosta, todo mundo vê, né, meu? Essa é muito boa. É com a gente, cara. Joel, você é muito gente boa, cara. O Brasil te ama. Um grande abraço e bom domingo aí para você. Para você também. Fica com Deus. Sucesso, sucesso, sucesso e muita saúde. Deus te pague. Está aí o nosso Joel Santana atendendo a tantos pedidos. Faz tempo que você não entrevista o Joel Santana. Se mate, aí.